Cuidados com o sarampo Você sabia que o sarampo pega principalmente em quem nunca teve a doença ou nunca se vacinou? Se você conhece alguém com febre alta, mancha vermelha pelo corpo, tosse, nariz escorrendo, olhos vermelhos e ardendo, leve-o imediatamente ao posto de saúde mais próximo. Tão importante quanto tratar do sarampo é evitar que ele se espalhe. Prevenção é a solução.